Bom, hoje é um dia muito importante para nós, na Junta de Freguesia de Arroios, como também para a Academia Militar e para a Câmara Municipal de Lisboa, isto porque acabamos por dar início à intervenção de reabilitação do espaço de balneário que serve a piscina da Academia Militar, que é a piscina do professor Sintaro Yokoshi. Representa um marco que já há algum tempo que era aguardado, dada a premessa e da necessidade que há de reconfigurar estes balneários para uma utilização que depois será partilhada. Neste momento os balneários estão configurados para servir o género masculino e feminino e a ideia com estes trabalhos, ao fim e ao cabo, é permitir que se estabeleça mais um balneário, que passaremos a ter, masculino, feminino, adulto e depois um balneário infantil, um pouco à semelhança também do que existem em outras piscinas que prestam atendimento ao público.